E assim, a nossa cultura tá sabendo, ninguém nunca esquece não, velho Ainda lembro o lugar que fui criado, com papai, minha mãe, meus irmãos Quando o dinheiro faltava em nossas mãos, mas a felicidade não faltava Pra nascer o menino mais chamava, a parteira melhor da região Pai corria e soltava o foguetão, pra avisar a chegada de um herdeiro Sou poeta, matuto, eu sou vaqueiro, e as coisas que eu conto é do céu Pai corria e soltava o foguetão, pra avisar a chegada de um herdeiro Pai corria e soltava o foguetão, pra avisar a chegada de um herdeiro Pai corria e soltava o foguetão, pra avisar a chegada de um herdeiro Tomando por dar lugar E o rapê vai chamar o que então Porque a beleza que sai da rua Meu pato, mano, e eu Eu sou seu peito Porque vai ter a minha Camisa nasci de um cheiro E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.